MÚSICA 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 Não deu tempo lá, porque aqui estava com muita pressa Terminar logo a série e tudo, né Foi umas tretas loucas, mas o Goten Poderia sim ter aparecido Em Dragon Ball GT Ia ser legal porque o Goten e o Trent estão adultos A gente ia ver O Goten de uma forma diferente, uma forma mais adulta Provavelmente Mais forte e mais Sério, né, não tão criança Como ele era no Z Bom, e como no Dragon Ball GT A transformação chave É o Super Saiyan 4, né Então eu acho que eles deveriam sim ter Essa transformação, né Porque eles são muito fortes, galera É uma fusão, a fusão é muito forte Aí se tivesse, né, um Super Saiyan 4 Eu poderia muito bem ajudar o Godita, né O Super Saiyan 4 A derrotar o Lee Shenlong Porque o Godita só brincou, né Então eu acho que se o Goten desaparecesse Daria um ar melhor pra Dragon Ball GT Porque muita gente não gosta de Dragon Ball GT Mas eu acho que o Goten Eu acho que ia trazer muita nostalgia, né Pra quem assistiu o Z, né Gostava do Z Viver a fusão do Goten Então O Goten Super Saiyan 4 Eu não sei se seria possível Porque o Goten e o Tranks Não tem cauda, né Mas é só usar os raios plus Tipo, até o Vegeta, né Ele já conseguiu se transformar no No macaco gigante Nem sem rabo, né Ele usou os raios plus Lá e tudo Então eu acho que o Goten Merecia sim um Super Saiyan 4 Gohan Super Saiyan Blue Esse é o mais improvável De acontecer Porque Gohan a gente não sabe Se ele pode transformar um Super Saiyan Blue Tipo, o Super Saiyan Blue Há teorias de que Só Saiyajins puros Como Goku e Vegeta Podem se transformar, né Mas o Gohan Ele é filho de Saiyajin com Humano Ou seja Ele não é um Saiyajin puro Então a gente não sabe se ele pode se transformar Mas eu acho que seria legal Tipo, daria um armário de mais forte Assim, do Gohan Porque a gente sabe que o Gohan Ele tem esse poder oculto E tudo É um guerreiro forte, né Muita gente diz que ele é o Saiyajin mais forte de todos Porque ele fez da Saga Cell e tudo E um Super Saiyan Blue seria essencial pra ele Tipo, ele poderia treinar lá no planeta do Bios Com o Whis Assim como o Goku e o Vegeta Atingir o Super Saiyan Blue Assim, muita gente ia dizer que ele voltou Voltou a ser forte Porque a gente sabe que ele virou nerd Trabalhar e tudo E deixou treinar Mas se ele treinar tanto ao ponto De transformar o Super Saiyan Blue Aí sim, a galera ia voltar a gostar do Gohan Ia botar muita fé nele Mas eu sei que isso é quase impossível de acontecer Assim, é difícil Mas não é impossível Eu sei que eu atuei Eu sei que o Akira Torino não manda atuei Fazer isso e tudo Eu não sei como é que funciona esse negócio lá Mas eu acho que um Gohan Super Saiyan Blue Seria muito legal Mais um Blue Porque só tem dois Blue Acho que tá faltando aí A gente tem que fazer mais Super Saiyan Blue Porque é muito maneiro Vegeta Super Saiyan God Bom, Super Saiyan God é uma transformação Alfaçada pelo Goku No filme da Batalha dos Deuses No começo do Dragon Ball Super E é uma transformação Onde o Goku ficou com o cabelo rosa Avermelhado e tudo Ele pode bater de frente com o Deus Essa transformação é alcançada a partir de um ritual Onde cinco Saiyajins participam A gente tem que passar a energia do coração Para que o Saiyajin consiga se transformar no Deus E assim Essa transformação Ela não é mais forte que o Blue O Super Saiyan Blue é mais forte Porém, ela é mais rápida Então dá uma certa vantagem Por exemplo O Goku fez no Torneio do Poder Ele transformou no Super Saiyan God Para ir mais rápido E depois no Super Saiyan Blue Para ser mais forte Tipo, é uma boa tática Além do que o God não gasta tanto Ki Então seria uma boa economia de Ki E o Vegeta, ele merecia também Porque, imagina aí O Vegeta, ele se transformar no Super Saiyan God Do nada Tipo, ele só consegui Aí eu acho que isso dá um maior destaque para o Vegeta Porque o Vegeta Ele sempre quer alcançar o poder de Kakaroto Então eu acho que um Super Saiyan God Daria uma maior vantagem a ele Porque ele também tem o Blue Aí God, Blue Ficar alternando entre eles dois Daria certo E a gente pode dizer que o Vegeta não tem Essa transformação Porque no mangá Ele foi mostrado assim Transformando no God do nada Sem fazer o ritual Então eu acho que Isso daria mais protagonismo para o Vegeta Tipo, ter o God do nada Só transformar mesmo Acho que o Vegeta merece também A transformação dessa Porque o God e o Blue São uma combinação essencial E por fim Gohan Super Saiyan Rage Bom No Dragon Ball Super Todos os Saiyajins Menos o Gohan Tiveram uma transformação Tipo, o Goku Teve o Migatio do Goku Despertado O Vegeta Teve o Super Saiyan Além do Blue Que eu não sei o nome Dessa transformação ainda Mas a nova transformação dele Aí As meninas A Kauly Ela dominou seus poderes De Super Saiyajin lendária E A Kaulypha Ela dominou Super Saiyajin 2 E o Kiabe Ele também Antes de sair da arena Ele atingiu Super Saiyajin 2 Enquanto o Tranks Na saga do Goku Black Ele atingiu Super Saiyajin Rage E tipo Essa é uma transformação Exclusiva De Saiyajins híbridos Ou seja O Gohan Também é um Aí ele merecia Com certeza Porque Assim O Gohan A gente sabe que ele tem Um poder oculto Como eu falei várias vezes E tipo assim Sempre ele desperta Esse poder oculto Quando ele fica com raiva Quando ele fica com muita raiva Aí ele desperta O seu poder E o Super Saiyajin Rage É uma transformação Que é alimentada Pela raiva O Tranks com muita raiva Lá do Goku Black Se transformando Super Saiyajin Rage Então Imagina aí O Gohan Ter Tipo essa transformação Que eu mais queria Que acontecesse No torneio do poder Porque O Gohan É a cara Do Gohan Isso Tipo ficar com raiva Por exemplo Se ele se lembrasse Da Pan E da Videl Que estavam lá na terra Aí se todo mundo Perdesse Aí Tipo Tudo ia ser destruído Pelo Zenhor Então O Gohan Ele lá E se transformava No Super Saiyajin Rage Assim Despertando mais ou menos Seu poder oculto E dando uma surra Lá no disco Até mesmo No topo O novo Deus da destruição Então Essa aqui É o mais queria Que acontecesse No torneio do poder O Gohan Super Saiyajin Rage Que eu acho que Ultrapassa Até a mesma forma Ultimate Do Gohan Místico Bom Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe aquele like Se inscreva No canal Se não for inscrito Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho Aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza Bom Tudo isso foi Opinião minha Eu sei que O Fuinha Me deu algumas ideias De tudo Por exemplo Goten Super Saiyajin 4 E tudo mais Mas enfim Se vocês Tiveram uma ideia De um outro Super Saiyajin Que merece uma transformação Deixe aí nos comentários E coloque aí também Se você quer a parte 2 Porque eu acho que Existem outros Saiyajins Além desse Que merece uma transformação Então é isso Falou E tchau 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 Tchau